Olá meus amigos do canal A Beleza Brama Caatinga pessoal antes de começar o nosso vídeo eu peço para você se inscrever em alguns canais canal do Darlan no meu Quintal Amontada Ceará a descrição a meliponarabela jandaíra do Samuel Morrinhos Ceará recanto das princesas a descrição Meliponário São Francisco do Sérgio Posto de Caldas Minas Meliponário Maia do Renato em Uberlândia Meliponário Olho d'água do Carlinho do Jonas só manda saias que o nome manda saias que na verdade nós temos perguntar pessoal vem falar se tem quanto quantas espécies no Brasil catalogada 4 estudada 4 descrição científica com seus nomes populares são quatro espécies eu vou começar pelo sul do Brasil a gente vamos chegar ao semiárvore a espécie que é encontrada no manda saia do sul do Brasil maior abrangência é a MQ essa MQ que é popular deriva do nome científico Melipona Quadro Faciata e ela está nos três estados do sul Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina não em todos os seus territórios mais em parte chegando até Minas Gerais pegando um pouco de São Paulo Rio de Janeiro Minas mas em pouca abrangência nesses três estados do sudeste não tenho relato da ocorrência dela no Espírito Santo tem outra manda saia que é chamada MQA o que é esse MQA é de Melipona Quadro Faciata Antidióides ela é encontrada no sudeste do Brasil no nordeste em estados não em todas as partes como um exemplo nós temos no estado do Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais e nos estados do nordeste principalmente na Mata Atlântica e algumas regiões não de Mata Atlântica exemplo Chapadão e Cerrados a Chapada Diamantina em algumas localidades existe essa espécie existe existe aqui pertinho de eu estou em Petrolina está em Jaguarari 80 km de Petrolina aí nós temos a MQQ a MQQ ela tá também muito na região sudeste também disse que no sudeste da Bahia tem relatos e é parte do sul até Paraná não tem o relato de Santa Catarina Rio Grande do Sul mas lembrando que a a os ecossistema os bioma que estão nesses estados são muito semelhante muitos pontos outros nem tanto por exemplo Pampas Gaúcho não existe até onde eu sei Santa Catarina o estado de Santa Catarina e Paraná que Pampas Gaúcho também Pampas se estende a Uruguai a Argentina não sei se é o Paraguai mas essa MQQ é Melipna Quadrificiata Quadrificiata e temos a mandaçaia que eu chamo mandaçaia da Caatinga que é a Melipna mandaçaia essa é uma abelha que pouco a menos conhecida das quatro até pouco tempo através do canal abelhas bioma caatinga muita gente passou a conhecer não só desse canal que tem outros canais também que já falaram já fizeram vídeo sobre essa espécie mas eu acho que sobre essa espécie esse ano esse canal que tá maior quantidade de vídeos de divulgação mostrando como que é alguns vamos dizer fatores relacionados à abelha e área de ocorrência claro que tem um livro já escrito sobre foi feito sobre essa abelha mas ela está aí vamos entender nos nove estados do Nordeste e mais no estado do Sudeste que é Minas Gerais e no estado do Norte que é Tocantins mas está em todas as áreas não por exemplo tem estado vou pegar três estados para a gente entender a Paraíba só tem na divisa com Pernambuco Ceará e talvez na divisa ali com o Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte na divisa com a Paraíba e Ceará também na divisa ali com a Paraíba nessa 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 vamos pensar nesse encontro essa convergência de estados do Nordeste as outras áreas não tem ocorrência da abelha no estado do Piauí numa grande área que tem área de caatinga praticamente caatinga estado do Piauí é um estado só tem 60 quilômetros de litoral menor litoral brasileiro está no estado dos estados que faz que são banhados pelo oceano Atlântico ela está na maior área de caatinga no estado da Bahia que tem a maior área de caatinga de todos os estados do Nordeste ela está nos demais estados do Nordeste Tocantins só na divisa com Piauí e Bahia pouca parte uma área pequena no Maranhão idem só na divisa com o Piauí não tem em outras regiões não adianta você pensar se você sair vou pegar você está até Caxias no Maranhão é possível que a área de transição você encontrar manda a saída da caatinga mas se você afastar normalmente em Timon a lei na divisa com Teresina um pouquinho para cima a junto ao rio Parnaíba não você não vai encontrar a manda a saída da caatinga então essas quatro espécies outra pergunta que foi feita essas espécies tem hibridização entre elas olha eu não sei de teste com a manda a saída da caatinga e a melipina quadrificada AMQ manda a saída da caatinga alguns tem tentado usar o termo popular MMS esse S gente é quando o taxonomista classificou Smith tem nada a ver é igual chamar as espécies algumas espécies do gênero lápis de Lineu que foi classificação do Lineu pai da taxonomia mas voltando ao que nos interessa o que existe de fato de relato é a hibridização entre a MQA que é a melipina quadrificada anti-diodes com a MQQ a melipina quadrificada quadrificada mas a hibridização que ela não se torna o que aconteceu com as espécies de gênero lápis feita do Dr. Ker em 1956 por que que eu digo isso porque de fato esse a tendência dessa hibridização produto da hibridização esse híbrido entre as duas espécies que é o cruzamento entre as duas espécies lembrando que hibridização não precisa ser entre espécies não pode fazer híbrido dentro da mesma espécie inclusive foi o que o vamos pensar o Mende fez no final do século 19 com a ervilha é relatado em todo livro de biologia sobre na parte de genética é biologia clássica genética clássica nós temos a genética moderna genética molecular etc mais do que isso mas vamos entender esse híbrido esse produto o resultado do cruzamento dessas duas espécies MQA melipina quadrificada anti-diodes com a MQQ melipina quadrificada quadrificada não é muito viável quer dizer que não é que é viável ele é viável os indivíduos são férteis diferente por exemplo a gente pegar aqui fazer uma analogia com o cruzamento cruzamento entre duas espécies de equinos Ecos cabalo égua com Ecos arsino que é o jumento ali a mula esse bicho o resultado ele é estéreo no caso dessas abelhas o híbrido não dessas duas espécies cruzamento dessas duas espécies ele não eles não são estéreo todavia qual a tendência isso relata em muitos dois cunhadores haver uma purificação das espécies separarem dependendo do tempo de cruzamento dos cruzamentos que vai acontecer desse desses híbridos gerar desses no cruzamento dessas duas espécies haver uma separação isso é o que tem relatado eu busquei documento para poder fazer porque esse pedido foi do professor josé carneiro ele é um que acompanha lá o canal mas tem outros pedidos e o outro pedido eu não sei quem foi se tem híbridos entre essas espécies tem entre essas duas sabido conhecido feito realizado entre as outras duas espécies ou entre mandaçada caatinga com mq com mqa mqq e qualquer outra combinação situação não existe só entre mqa mqq bom outra coisa que foi perguntado se essas abelhas se adaptam fora dos seus locais de ocorrência eu quero deixar bem claro que a gente isso é conceito dentro da biologia e conceito é conceito até que alguém consiga ciência muito dinâmica estudar descobrir algo novo novo não há nenhum trabalho consistente nem nada que garanta isso o que que eu quero dizer você o pessoal fala mas ninguém mostra que tá com a criação de mandaçaia da caatinga no sul sudeste no litoral brasileiro e no norte do país e no centro-oeste eu vou pegar eu já falei isso doutor charme eu tô falando mal ele levou mandaçaia da caatinga para serra do araipa lá para uma serra uma das divisões da serra do araipa chamada serra do catolé onde ele tem o refúgio das abelhas paulo nogueira neto é algo de primeiro mundo é grande é gigantesco e as abelhas definharam e ele retornou para joazerim morelândia isso eu digo dentro do território morelândia não é tão grande território municipal na parte baixa nós temos mandaçaia da caatinga se levar para a parte alta ela morre já não é do mesmo jeito para outras espécies por exemplo se eu comparar com o munduri da caatinga munduri listradinho rajado que o pessoal fala o rajadinho que a melita nasciva ela tem tanto na parte baixa quanto na parte alta então tem que ficar atento eu via perguntar eu até falar que tem jandair que tem cinquenta e tantas colônia jandaira no rio grande do sul eu queria que essa pessoa entrasse em contato comigo quem está vendo o vídeo se posicionasse abaixo do vídeo dizendo sou eu fulano de tal criador fulano de tal que estou com jandaira criando no rio grande do sul e que tem mandaçaia da caatinga 35 colônias em são paulo eu queria que esses dois criadores porque foi relato comentário a gente a gente sabe pessoa hoje as falsidades nas redes os fake pessoal denominado inglês fake news é o que mais existe mas que essas pessoas se retrataram dizendo por quê porque os trabalhos maiores cientistas tanto já do passado já vem desde longe lá desde o início do século passado até os dias atuais tentando aclimatizar abelha para ficar aclimatada fora dos seus locais de ocorrência os ecossistemas não é uma coisa nova é algo extremamente tenso das melhores universidades maiores centros acadêmicos do país maior número de pesquisa e ninguém conseguiu fazer ainda isso não tem relato dados é vamos pensar consistente científico sobre isso o que tem que a pessoa ficou com a abelha foi seu ecossistema às vezes até uma década de repente ela definiu foi morreram todas então quando eu falo isso é porque nós não adaptamos abelha ou melhor não adaptam nenhum serviço nós aclimatizamos e ele fica aclimatado fora do seu local de ocorrência números nós temos enorme quantidade enorme de plantas por exemplo aqui no Vale do São Francisco a riqueza está em torno das plantas da fruticultura enrigada D. Pedro II lembre foi no Brasil Império ele mandou uma equipe trazida de biólogo era biólogo era botânico e era naturalista da França da Alemanha da Inglaterra para o Brasil para vir aqui para Juazeiro onde é Juazeiro da Bahia que não existia na época ainda para tentar estudar fazer um estudo na época e tentar aclimatizar para ficar aclimatada a própria manga a uva aqui no Vale e não conseguiu e essa questão toda só foi desenvolvido na década de 1980 então eu quero dizer isso para vocês porque muita gente tá falando e perguntando eu tenho por obrigação já que tem o canal de esclarecer esse ponto para vocês as quatro espécies mandaça são essas quando perguntar em termos morfológicos tem diferença em lista em cores todas elas predominantemente é o preto mas com listas quatro listas abdominais sendo que por exemplo na MQA é uma lista interrompida de ser uma maneira se fosse outro animal céfalo caudal na MQA só no início na primeira lista partindo do tórax no tórax é no abdômen a mandaça da caatinga não interrompe todas as listas são completas assim como a MQQ porém tem uma diferença a MQQ o amarelo é um amarelo meio esverdeado tem essa característica fenótica e a mandaça da caatinga a melitona manda caia as listas são muito amarelo amarelo bem forte como galinha de capoeira como galinha caipira tá pegar a gema do ovo dessas galinhas que é mais concentrada diferente da galinha criada em ganja galinha chamada galinha de ganja então tem essas diferenças então essa é uma diferença fenotípica em termos de tamanho são equivalentes se olhar castas em termos de colônia são equivalentes com diferenças por exemplo segundo alguns relatos não crio mas já mas conheço já vi em criadores com criadores a MQA que é a média quadrofaceta antidiose é a que acumula maior quantidade de geoprópolis mas isso se a caixa não tiver vedação porque eu tenho criadores que estão me relatando somente de minas muitos criadores com caixa que tem vedação e não tá tendo acúmulo de geoprópolis a não ser ali no chamado túnel é tubo conduto entrada da abelha saída naquele acesso das abelhas então pessoal e o vídeo era esse porque muita gente perguntou eu espero vocês que tenha sido outro para quem tá criando uma das essas quatro espécies digo isso com consciência com estudo também embasado em estudo na pesquisa na ciência que vocês assinem o canal propague o vídeo deixa o seu like até o próximo vídeo